E aí Zé? Beleza aí? Aquele carro ali que é o famoso ali não? É pra ser né? O que tem de mecânica ali Zé? O motor de Chevette, a torcida no GT42 e estamos tentando acertar agora as trocas de marcha, a gangue, o telefone, a gente está ouvindo o desenvolvimento do Zé de novo. E o motor de Chevette, Chevette mesmo? Cabeçote, Chevette, tudo de Chevette? Tudo de Chevette, motor, cabeçote, burro branquinho, tudo de Chevette. Quanto vem de potência um carro desse aí? Com 2,9kg tinha 719 cv, a gente já chegou a usar 3,2kg agora. E no dinamoto você nunca vê na condição de pista mesmo, né? Só mais pra ver se tá tudo certo, né? Só pra ver se tá tudo certo. Então você calcula que tem a coisa aí, e o bloco aguenta tudo isso daí não? Ou tem que fazer algum trampo no bloco? Tá concretado só, né? Tá. Mas a gente tá até com medo na hora que tentar sair as coisas lá de dentro, né? Entendi. Mas ele tá se mostrando bem resistente, até mais resistente com o bloco de AP, digamos assim, que a gente já quebrou vários. Com as mesmas configurações você acha que ele é mais forte que o AP? A gente tá louco que libera agora, a pista com o tratamento, foi conseguir desenvolver o carro numa pista com gripe, né? E eu tava vendo que tem um câmbio lá das Galáxias também, né? Tem um GeForce, Airship, né? É isso aí. Vamos ver que a gente consegue. É isso aí, sucesso. Valeu. Pô, agora o Zé me deixou triste. Falou que o motor do Chevette é mais resistente que o de AP, o bloco. Aí, aí, falar isso com o AP, pô, quase morri do coração, deu. Quase enfartei, mano. Esse carro é famoso, tem puta do motor, vem desenvolvendo há muito tempo. E é um carro que tem tudo pra apavorar, meu. Tem tudo pra apavorar. Não, é legal que aparece motor diferente, né? Cara, aposta, né? É desenvolvimento. Assim como o AP chegou nesses números estrondosos aí, foi desenvolvimento, né? Não é milagre. Não, não é milagre. O piloto milianos aí, ele viu que o carro, se ele jogasse marcha de pé em fundo, ia atravessar. Então, como os caras estão acertando, vendo o chão, esse tipo de coisa, o quanto dá pra colocar de pressão, de giro, de um monte de coisa. Então, os caras estão conservadores. Mas você viu que o negócio é bruto, é bruto. Motor de chevelho. Motor de chevelho. Não é motor a pé, não. Não é traveco, não. Tchau, tchau. 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 Tchau.